Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para mais uma atualização de ranking aí eu sei que a galera tava contando com o dia 16 para mim atualizar o ranking mas aconteceu uns atrasos aí uns imprevistos aí eu vou estar apostando para vocês no dia 17 então já peço desculpa logo de cara porque vocês sempre dão apoio aqui para mim então eu devo essas desculpas para vocês que ficam contando com o ranking e seguindo a sugestão de um inscrito meu aí agora não sei quem que falou o cara falou que eu demoro muito na hora de esperar para o dia primeiro para poder estar mostrando a conta dos tops então vou estar mostrando a conta dos tops hoje é logo aqui no dia 17 então já eu fiz a atualização de ranking no dia 16 peguei os nomes peguei a força de todo mundo mas para vocês vai estar saindo o vídeo só no dia 17 aí o ranking atualizado no dia 17 então eu vou mostrar a conta dos tops e vamos saber quem que é o top 1 aqui quem que é o boladão br do do naruto online deixa eu baixar nossa fumacinha no jutsu para gente descobrir quem que é o top 1 e já fuçar a conta do mano para a gente descobrir porque o cara tem tanta força né feio e vamos ver quem que é o sorim mano o sorim Markov o nosso mano aí top 1 ninguém tira ele da colocação dele tem muita gente na aba dele ele querendo roubar esse primeiro lugar mas o mano é absoluto né 166k de força aí é muita força então é foda bater o mano aí e vamos lá ver a conta dele então para a gente poder ver da onde que vem tanta força é vamos ver a conta do sorim Markov ver o que que ele tem de bom aqui o que que faz ele ser tão forte e logo de cara você já vê que o maluco tem uns ninja bem top na formação dele tem um onoki quatro quatro estrelas muito difícil pegar um onoki quatro estrelas aí ajabau e danegão e o roxo né o ninja que tá sendo muito usado aí você vê que o ser fino do cara tá tudo nível 10 então é muito refino mano tá muito forte os amuleto dele tá tudo acima dos seis porque tem magatama arco-íris em dobro ali então é é muita força né mano é muito é muito lingote cara envolvido aqui na conta do cara deixa eu ver a formação dele é o roxo é o primeiro movimento então esse equipamento melhor tá no roxo bastante pedra nível 9 ó esse fino dele é tudo nível 9 até dos secundários é muita força né feio olha isso 9 9 tudo 9 mano tem aqui no secundário dele é melhor que o meu primeiro tá ligado para vocês terem noção do bagulho e a usar moleto você vê que tá tudo acima dos seis porque tem magatama arco-íris em dobro então é muito investimento numa conta né feio a veste nível 9 né tem que ter veste nível 9 se você quiser tem que ter bastante força invocação também se vê que o mano aí tá cheio de invocação 10 e 9 a as funas né bastante Runa top aí tem a tortuguita aqui do gai onda de nível 9 Runa de nível 10 ó é o mano bem forte mano merece o título aí é uma conta bem topada parabéns para o sorim Markov aí pelo título porque o cara é zika mano o cara é muito forte vamos continuar descendo aqui né vamos voltar lá para o ranking ver quem que é o top 2 quem que tá colado na aba do nosso humano sorim Markov é o capuchão né capuchão aí que tá se saindo um páreo duro aí para o sorim o sorim que deve estar muito preocupado em ser passado pelo capucho o capucho que é um cara aí que sempre tá investindo na conta sempre tá subindo força a cada atualização de ranking e ele tá com seus cento e cento e cinquenta e 5k aqui ó quase cento e cinquenta e seis ele que é do servidor 78 e vamos lá ver a conta dele vamos ver a conta do mano aí que que ele tem de bom logo de cara você já vê que humano tem muito ninja top quatro estrelas só faltou ter o gatinho quatro estrelas para poder me a todo o rolê mesmo darui quatro estrelas Itachi mano olha o Itachi vocês tem noção do que que esse bagulho vermelho aqui mano vocês não tem noção velho isso daqui é quando você pega o nível máximo de um amuleto se não me engano é nível 10 e olha ali feio ele tem três magatama arco-íris no no equipamento dele é muito lindo mano de se ver então quando você vê aquelas conta top do chinês que tá pegando fogo aí tá bagulho tá saindo raio aí uma agulha molevolente é por causa do amuleto mano amuleto dele tá topado tá no nível máximo então olha que lindo mano nem o sorim tem essa essa proeza aí de pegar o amuleto nível 10 capuchão aí é o primeiro aí eu acho que pegou tudo nível 10 é um investimento absurdo mano é minha conta minha vida aqui velho é muito é muito dinheiro envolvido muito é muito merecido capuchão com cara muito gente boa o que ele tem de humildade a conta dele reflete muito disso porque é um cara muito gente boa ele sempre deu um apoio aí para o canal sempre aparece aqui nos comentários para dar uma força então agradeço demais a força do capucho e a humildade dele reflete na conta mano a o nível de humildade humildade dele é a força da força da conta dele falta muito pouco para ele passar o o sorim e ó a comp do mano feio e tá estusando logo de cara ali a fogueira para passar a rola no povo a suna dele aí tudo nível 9 tudo bem bolada tem umas nível 8 ali você vê que ele tem para onde cresceu o avanço dele tá no nível 9 aqui da veste se não me engano não tava no nível 9 eu acho não lembro ou sempre teve não me recordo agora mas ele tá muito forte mano é um pariu dura e nossa deixa ela ver de novo mano é muito lindo esse bagulho né mano esse bagulho brilhando aqui parabéns capuchão parabéns mesmo cara é uma proeza absurda você conseguir nível 10 em todos os amuletos é muito lindo de se ver mano vou parar de babar aqui daqui a pouco só me equipamento dele é culpa é minha tá ligado vou voltar lá pro ranking deixa eu voltar vamos parar de sonhar né mano vamos descer aqui ó para gente poder ver nosso mano Shark Dark né Shark Dark que tem um canal no YouTube aí passa lá o mano posta altos vídeo top e lá que você vai conseguir ver a conta dele melhor do que aqui mas vamos lá dar uma olhada na conta dele ele que é o é o inimigo composta direto do Sorin né que ele que joga lá no mesmo servidor que ele então vamos lá ver a conta do nosso humano voltamos aqui para o s1 vamos ver a conta do Shark Dark Shark Dark que é um cara bem forte aí também do nosso naruto br você vê que ele tem uns refino 10 aí ó daqui no secundário mano daqui ó lá o terceiro movimento com refino 10 primeiro movimento dele tem refino 9 você vê que margatama também ali arco-íris é dupla então amuleto tá acima do 6 é um mano bem forte é um páreo duro aí para o Sorin o que que ele tem de bom aqui na conta veste né nível 9 bolada armadura de Deus aqui as invocação dele tudo nível 8 nível 9 tem uma nível 10 ali brilhando nível 8 também ó as fundas de invocação dele a formação dele você vê que ele tá usando a formação da sujeira da Kurama né é absoluta essa formação do naruto de chakra aqui e é um mano bem forte também os polimento tudo dourado no primeiro ataque ó é o mano que sabe aonde vestir sabe da onde tirar força parabéns aí para o mano Shark Dark e se você quiser acompanhar mais da conta dele mano cola no canal dele lá que ele tá sempre lá postando vídeo mostrando a conta dele beleza vamos voltar para o ranking e nem falei a força dele né 129k ó mano bem forte aí Shark Dark bolado quarto lugar o mano Uchiha mano vocês estavam pensando que seria um outro mano aí que eu não vou falar o nome o nosso brother mas não é mano ele passou o nosso brother o mano Uchiha aí do servidor 91 é um servidor bem recente entre aspas né 119k de força e da onde que esse mano tira tanta força mano a gente vai lá ver chegamos aqui no servidor 91 servidor Karui o mano Uchiha jogador de punho aí bolado com aquela compra sujeira que vocês estão ligado que aquela compra do Gomes que ele sempre usa e você vê que o mano é bem forte né você fica aqui tudo no 10 ao bagulho brilhando os amuleto ali tá tudo acima dos seis porque tem duas magatama arco-íris polimento douradão também bem top você vê que o mano aqui deve ser difícil de perder um primeiro movimento para alguém formação dele tá usando aquela formação sujeira né formação caminhão de lixo que tem mais aqui runa de nível 8 ó nas invocação dele bem forte tem a tortuguita do Gai tem uma funa de nível 9 também a veste provavelmente nível 9 a armadura de Deus bolada e é humano bem forte aí parabéns aí o mano Uchiha passou o mano Uchiha pela força bem forte voltando para o nosso ranking aqui o mano Uchiha aí 119k passou um mano amigo nosso vamos ver quem que é que ele passou é feio olha quem que tá aqui mano o Rio Dante nosso amigo Dante aí lá do S22 118k é o Uchiha passou ele por um K um caiu e uns quebrado o mano Dante aí que tá na quinta posição é humano bem forte aí também um cara absoluto aí no nosso nosso ranking sempre tá aqui no top ele que também tem um canal no YouTube aí cola no canal dele lá é vou aproveitar aqui já que é a galera curte ver top ranking os bagulho eu queria muito que o o Dante conseguisse pegar um card inscrito mano então se vocês puderem ir lá no canal dele eu vou deixar o link aí embaixo para dar um apoio para ele é para ele poder participar do desafio do liquid né ele que precisa ter um card inscrito então queria muito que ele pudesse participar lá também ele é um cara bem gente boa que tem muito a oferecer aí para o torneio lá então eu vou deixar o link do canal dele aí se puderem se inscrever lá mano vai ajudar para caramba ele é um cara bem humildão aí bem gente boa e vamos lá para ver a conta dele né mano vamos ver que ele tem de bom chegando aqui no s22 vamos ver a conta do nosso mano Dante que que será que ele tem de bom para nos oferecer você já vê que ele já tá com aquela comp sujira de Roche Roche que é o ninja que tá sendo muito usado aí primeiro movimento dele provavelmente é o do Roche aqui com bastante polimento dourado os amuletos também tudo com a uma gatama dupla tem um killer B quatro estrelas boladas Zika da balada vamos ver a formação dele aqui a formação dele aquela básica da sujeira do lâmina né é uma comp bem forte de Hidan Negão Hidan Negão que o ninja que tá sendo bem usado aí muito forte a veste dele tá no nível 9 né o nível máximo de veste invocação tudo com a de nível 8 tem algumas de nível 9 também tem a tortuguita do gai e você vê que é um mano bem forte sabe aonde investir a força dele tem bastante amuleto no nível 6 a é um mano bem forte não tem como se equiparar aí é um cara que passa a rola em geral então parabéns muito bem prudente aí pela conta dele então é esse gente concluiu aqui o top 5 né agora a gente vai sair descendo aqui para poder ver quem que são os outros colocados aqui do nosso ranking então vem comigo que tem muita surpresa mano tem muita gente forte tem muita gente nova que eu quero mostrar para vocês aqui e o sexto lugar do nosso ranking o Eduardo né mano do aí do cash lá dos 56 tá com 118k é humano bem forte e absoluto é um cara que é bem estrategista a gente viu muito da sujeira dele muito das estratégias dele lá na dimensão então parabéns pela colocação aí Eduardo cash que tá na sexta colocação o sétimo lugar o chinem do servidor 84 é um mano aí também que não mudou de colocação então continua na sétima posição tem 116k é um mano bem forte aí também e o Erkman o Erkman subiu colocação em feio ele que deu um show de estratégia aí e habilidade lá na na nossa dimensão paralela subiu quatro colocações aí o mano tem 114k de força vindo lá do S55 ó o Mugão aí mano o Mugão que caiu uma posição né mas não muda nada ele continua absoluto aqui no ranking ele que é do servidor 44 aí 110k de força é muita força né mano e o Infel eita porra a fumacinha não tá querendo mostrar o mano feio o Infel aqui ele deve se não me engano é o humano Hokage eu não tenho certeza mas como ele tá com o nick diferente eu deixei ele com uma estrelinha como se fosse um novo aqui no ranking ele que ela do servidor 106 ao servidor bem recente aí 109k mano é um bando bem forte de lá e o Ronoa Ronoa caiu duas posições ele que lá do servidor 89 ele é é o adversário direto do Uchiha ele que tem 108k de força é muita força né mano e quem mais aqui o chipudem mano chipudem e subiu cinco colocações parabéns para o chipudem lá do S20 105k de força e o liceis caminhos que também é um youtuber aí que tá meio sumido ele que é do S49 tem 105k de força muita força também e o Mano Kratos Mano Kratos é a surpresa mano o Mano Kratos é o cara zica da balada ele um ele subiu muita força olha ele subiu 24 colocações é colocação para porra então parabéns para o Mano Kratos aí ele é o o absurdão do top ranking dessa semana aí dessa quinzena 105k de força ele que tava com os 90 e pouco mano vocês tem noção de quanto de força que ele subiu é só dar uma olhada no ranking anterior e quem mais tem aqui o Shigaraki o Shigaraki que é novo aqui no ranking também deve ser algum mano lá do S1 que trocou de Nick tem 105k de força também aí ó bem forte o Mano e o Cractor o Cractor subiu seis colocações aí tá tá bem forte também bem está bem estável no ranking ele é do S63 105k também aí ó na faixa do 105k e você vê que tem muita gente na na casa dos 100k já né mano esse ranking aqui tem muita gente na casa dos 100k é muita gente forte agora e o décimo sétimo é o Yakuza subiu sete colocações ele é que é do S13 104k de força mano é muita coisa e o Dio Gomes olha o Dio Gomes aí moleque ele que é o antigo EGB Gomes eu coloquei uma estrelinha mas a gente tá ligado quem que é né é mais para para poder manter a ordem aqui o progresso do ranking ele é lado S53 103k de força o nosso vencedor da dimensão paralela do nosso servidores lá Parabéns aí eu coloquei para o Dio Gomes e o senso e aí também mano da sujeira o o veneninho aí da garra mano bolado também acabou caindo quatro posições né mas nada que altere muita coisa na na força dele aqui na posição dele ele que ela do S36 e esse aqui é outra surpresa também além do Kratos que subiu 24 colocações o esmar também subiu é o mano aí do S161 mano isso que é o mais é interessante porque ele é um servidor bem recente recente para caralho para falar a verdade ele tem 102k de força mano você imagina o estrago que ele faz lá no servidor dele então é tô preocupado com os mano de lá velho e o outro mano aqui também do ranking na 21ª colocação é o Westin1 que acabou caindo umas duas colocações aí mas nada que pudesse mudar muito a vida dele ele que lá do servidor 16 tem 102k também ó você vê que é muita gente de 100k em feio então logo logo o ranking vai ser só 100k nessa porra e eu tô lascado é o supercargue a supercargue do S1 tem 101k de força 830 quase 102 parabéns aí supercargue topdelta aí subiu colocação para porra também é um mano bem forte aí do S45 colado aqui com nós 101k de força mano é um mano que subiu muita colocação aqui também parabéns topdelta é um mano bem forte aí do naruto br e a outro mano aqui também infelizmente o Bennett acabou caindo bastante colocações o Bennett se não me engano é youtuber também ele que ela do S1 101k de força ó você vê que a média aqui tá muito alta de força no ranking agora é só uma galera zica uma galera top absoluta no joguinho o Void mano Void não sai da posição 25ª velho ele não sai aqui do 25 se não me tem uns três sangue que ele já tá aqui ainda ele é do S99 ninguém tira ele daqui ele tá parecendo o Gomes lá na dimensão paralela ninguém tira ele lá do top ele tem 100k de força mano ele é muito forte velho ele ninguém tira ele daqui não feio no próximo ranking pode ver que ele vai tá aqui também ao chefe chelios que é lá do S1 é um mano bem forte do S1 tem 100k de força também mas acabou caindo umas colocações aí mas tá na tá na média aqui do 100k é um mano bem forte e a katea sai que tá só subindo no nosso ranking parabéns para katea sai lá do S38 ele que tem 100k e 523 o ranger rosa acabou caindo também oito colocações mas ele é do servidor 88 tem 100k também é outro mano bem forte o skyriper lá do S12 99k aqui tá você vê que no 29 colocação que foi baixado 100k então a média tá muito alta para entrar no ranking tá bem complicado se manter nele sem encaixar regularmente aí e o bagulho tá complicado mano parabéns para o skyriper aí ou dances o dances que é novo no nosso ranking ele que se não me engano apareceu aqui no canal falou que aparecer no ranking ou foi lá no fórum falou que ia ganhar posição dele aqui aqui no ranking e ganhou uma maneira que é do 128 parabéns para o dances aí 99k de força mano é muita força hein o mano lá do 128 servidor recente hein e ao outro mano que também é novo aqui no ranking o raizaki lá do 97 98k 426 o rio-jin jaca o rio-jin que é lá do S1 né acabou caindo bastante colocação aí também mas continua no ranking mano isso que importa é um mano bem forte aí de 98k de força parabéns para o rio-jin aí por continuar no nosso ranking olha o a caciques aí o mano bolado aí um brother aí do canal ele que ela do S48 tem 97k quase 98 é outro mano bem forte que tá sempre subindo mano é bem estável aqui no nosso ranking tá sempre aí e ao naruto do S11 é outro mano também bem forte ele acabou caindo quatro colocações mas nada que que ele possa impedir ele de subir aí e disse manter no ranking ele tá sempre subindo e se mantendo aqui 96k quase 97 e o kinagashi kinagashi que é recente no nosso ranking ele que apareceu no nosso último nosso último top ranking aí subiu duas colocações agora ele é do S98 96k 577 Raijin Raijin subiu nove colocações mano parabéns para o Raijin ele é que é do S34 tem 96k e quase 500 aí parabéns para ele olha o Suzano mano Suzano da sujeira ele caiu seis colocações né uma pena ele é que é do S28 tem 96k 260 mas é um mano bem forte que tá sempre no ranking aí ninguém tira desse ranking aí não feio olha o Lampião mano o Lampião acabou infelizmente caindo dez colocações ele que é do S97 mas tem bastante força mano ele tem 96k é um mano que também tá tá bem estável aí no ranking acho que não cai do ranking não e o The Force também tá sempre aí ó ele que tá na 39ª colocação cai algumas posições ele que é do S6 tem 95k 735 ó estamos chegando nos últimos dez ó Papai Zove acabou caindo bastante colocação também ele é que é do S20 95k 250 mas é um mano bem forte que tá sempre no nosso ranking também ó o Witch aí caiu bastante aí mano caiu 15 colocações mas tem certeza que já já ele recupera também essas colocações que ele caiu ele é que é do S28 tem 95k 120 ó o próximo do ranking é o Kiari mano nosso brother Kiari que tem canal no YouTube aí nos deu um susto aí falou que ia parar de gravar espero que ele não pare acabou caindo umas colocações mas ele continua absoluto aí no ranking ele que tá sempre aí marcando presença lá do S30 tem 94k 636 ó o Shirokov mano Shirokov aí também ele é um mano que é lá do S52 caiu poucas colocações ele tá bem estável aí no ranking absoluto com 94k de força bastante força e olha quem que tá aí moleque se mantendo aos trancos e barrancos no main né feio o mais feio dos feios tá aí na quadragésima quarta colocação mano tô quase no tendo que fazer um top 60 pra mim poder continuar aparecendo aqui tá foda mano tô combinando com o meu server servidor 44 aí eu tenho quase 94k tô bem ruizinho né mano mas eu vou chegar lá velho eu vou passar os cara dos 100k ainda quem sabe um dia ó o Zenozold mano o Zenozold aí subiu 4 colocações já já me passa esse safado sem vergonha ele que é lá do S8 tem quase 94k também ó por 11 aqui a gente não empata quem mais tá aqui o Reda mano o Reda é novo no ranking hein parabéns pro Reda aí por aparecer no ranking ele que é do S53 tem 92k 690 temari peru temari peru ficou aqui na quadragésima sétima posição e ninguém tira ele ele que é recente no nosso ranking aí mas é um mano que tem é tem chance de estar bem mais alto aqui agora ele que é do S8 tem 92k e 600 olha o Koshiro mais um novo membro aí do nosso top 50 ele que é do servidor 134 é um servidor bem recente aí também parabéns pela força dele mano tem 92k 454 vamos ver aqui o penúltimo do ranking o Carlinhos mano Carlinhos nosso brother voltou aqui pro nosso ranking parabéns por ter voltado aí Carlinhos espero que você fique com a gente aí por um bom tempo ele que é do S59 tem 92k 420 mano e o último do ranking o lanterninha mas não menos importante é o Darkness mano o Darkness aí que é lá do S2 voltaram a aparecer o S2 aqui parabéns pro Darkness aí por aparecer no ranking ele que é o nosso lanterninha o nosso top da balada absoluto aqui no ranking fechando com chave de ouro 92k 387 mano lembrando que eu atualizei o ranking hoje né deixa eu sumir com a fumacinha daqui atualizei dia 16 aí então é as 10 horas mais ou menos que eu comecei a pegar os nomes e pegar a colocação de todo mundo espero que vocês tenham gostado do ranking de hoje muita gente forte né muita gente absoluta aí muita gente de 100k já tem mais gente de 100k do que de 90 da faixa dos 90 né então a tendência é só piorar né mano é só o cash subir mais e o negócio aqui tá feio mano pra galera que tá com 90k aí beirando 89, 90 já saiu fora né então o negócio é correr atrás desses mano que eu acho que o próximo ranking aí vai ser 94 pra cima eu tô chutando né pode ser menos mas vamos esperar o próximo ranking então lá pro dia primeiro aí não mais tardar dia 2 espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço demais a presença de todos aí deixa um like se você gostou e fala aí nos comentários mano que que você acha que pode melhorar no ranking eu quero a opinião de vocês o que que eu posso estar adicionando aí para os futuros rankings agradeço demais a presença de todos e até o próximo top ranking aí beleza abração até mais mano